No dia 27 contamos contigo para uma grande greve nacional da administração pública. No dia 27 de outubro os trabalhadores da administração local irão aderir à greve nacional da administração pública em luta pela defesa dos salários, reivindicando um aumento salarial para o ano 2024 de 15% no mínimo de 150 euros por trabalhador, uma atualização do subsídio de refeição para 10,50 euros e a atualização do salário mínimo nacional em janeiro para 920 euros e 1000 euros durante o ano de 2024. Também pelo combate à precariedade, também pela recuperação das carreiras, das profissões, pela melhoria das condições de trabalho, por um conjunto de problemas que o governo continua sendo a resposta. Os trabalhadores ano após ano continuam a perder poder de compra, a resposta do governo fica bastante aquém da taxa de inflação verificada e do aumento do custo de vida, que tem uma expressão maior na alimentação, na energia, nos combustíveis, mas também na habitação, que hoje tem um peso enorme sobre os salários. Estamos a falar de um setor em que os salários são os mais baixos de toda a administração pública e, de facto, o governo continua a não reconhecer o papel que os trabalhadores da administração local e os da administração pública em geral têm hoje no funcionamento do país, na melhoria das condições de vida de todos e, portanto, o desprezo com que responde àquilo que são as grandes dificuldades que os trabalhadores atravessam e, de uma forma geral, a falta de investimento nos serviços públicos de qualidade que sirvam as populações obrigará os trabalhadores a uma forma de luta que, no dia 27 de outubro, assumirá a figura de uma greve nacional que, estamos certos, será uma grande jornada de luta que irá, naturalmente, exigir ao governo numa fase de negociação do orçamento de Estado, que o orçamento de Estado possa ter as respostas necessárias que neste momento se impõem. A questão da atualização dos salários e do investimento nos serviços públicos nunca, como hoje, foi tão justa, tão necessária, tão urgente e tão possível. E possível numa altura em que o governo anuncia que tem um excedente orçamental absolutamente histórico. As situações de pobreza de trabalhadores que, tendo o emprego certo, são empurrados para o empobrecimento em uma situação abaixo do limite de pobreza, os trabalhadores não podem continuar a trabalhar e empobrecer e já não têm tempo para esperar e, portanto, no dia 27 de outubro, darão um grande sinal da sua disponibilidade para a luta, aderindo-o em massa à greve nacional da administração pública.